Uma AK arabesca dourada com folhote muito bom, Factory New, que no momento tá aí na posição 75 do mundo, ou seja, uma das melhores AKs douradas já dropadas aí, acabou de ser banida eternamente porque o cara que tirou ela numa caixa foi banido por trocas, ou seja, provavelmente ele era um Scammer. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO, acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. A gente vê vários comentários aqui indicando que ele era um trader mais rap, mais rap desde 2014, porém, quando a gente chega aqui em 2015, ele tomou um menos rap aqui, mano. Sempre desconfio também de jogadores que tem muito comentário com mais rap, geralmente é um monte de perfil fake comentando em um perfil de um Scammer. Fato é que esse jogador já tinha algumas skins inventário dele, ó, M9, Fire Serpent, Ocean Blue, e como mostra aqui no FloatDB, ele conseguiu fazer o unboxing aí de uma AK arabesca dourada 0.02, 4 dias atrás de quando eu tô gravando esse vídeo, que é uma skin sensacional, ele poderia ter esperado liberar e vender, por exemplo, no buff por 15 mil reais, ou então colocar ali na Steam por 10 mil, que é o limite, e venderia na hora. Mas não, meus amigos, ele foi banido do CSGO. Eu não sei se esse ban que ele tomou, né, trade ban, é eterno. Tá aqui no perfil dele que ele vai ser desbanido até 2025. Enfim, eu tô cafuso, eu não entendi nada, eu não sei se esse cara foi banido agora, se ele já foi banido faz tempo, e mesmo assim ele tá usando ainda essa conta. Fato é que essa AK dourada de 15 mil tá banida. Ah, e o inventário dele é privado, senão eu mostrava aqui tudo pra vocês.